O presidente Michel me convidou para voltar à liderança do governo no Congresso, dessa vez no Congresso. Havia uma linha do governo que gostaria que eu voltasse para o Ministério do Planejamento. Eu quero aqui reafirmar novamente, para tirar qualquer dúvida, eu não fui demitido quando saí do Ministério do Planejamento, eu pedi para sair do Ministério do Planejamento, exatamente porque o governo estava iniciando e eu não queria colocar no governo qualquer tipo de discussão que atrapalhasse o governo. Pedi para sair, perguntei ao Ministério Público e ao Supremo se havia algum tipo de irregularidade, de obstaculação da Lava Jato da minha parte, até hoje isso não foi respondido, mas nós continuamos cobrando e eu tenho paciência para aguardar a resposta. O presidente Michel, então, me convidou para ser líder do governo no Congresso. Eu acho que nós temos que nos unir e ajudar o país. E se eu posso ajudar, se ele entende que eu posso ajudar o governo e o país, na liderança do governo, eu aceitei e vou trabalhar. A prioridade é votar essa agenda que restabelece a economia, a votar a agenda que procura trazer de volta a segurança jurídica, que foi um dos males que o governo do DPT fez ao país. Também harmonizar as votações de matérias votadas na Câmara para que sejam votadas no Senado e que foram votadas no Senado para que sejam votadas na Câmara. Um dos exemplos, a questão da regulamentação da votação de medidas provisórias, porque todas as medidas provisórias estão chegando aqui no Senado no sufoco, em cima do prazo. O Senado tem sido condescendente, mas isso não pode ser uma prática corriqueira. Então é muito importante que a partir do próximo ano a gente monte um calendário de votação de interesses das duas casas, possa harmonizar essa votação e com isso o Congresso sai mais forte e a sociedade ganha com medidas que vão facilitar a retomada do crescimento e do emprego. A proposta de repatriação apresentada pelo Senador Renan Calheiros, ela está sendo discutida com a Fazenda, com a AGU. É importante que a gente possa, de certa forma, aperfeiçoar até o texto do primeiro projeto que foi aprovado, exatamente para dar consistência e segurança jurídica a todos que estão fazendo a declaração. Nós queremos ampliar a arrecadação, viabilizar esses ativos para ficarem regulares no Brasil e isso é muito importante para a economia. Portanto, nós vamos votar essa matéria na terça-feira e eu espero até amanhã poder ter um texto base para que os senadores e senadores possam discutir e se preparar para o debate da terça-feira.